Eu vi o tema do seminário para a prevenção e resposta à violência contra crianças e adolescentes, incluindo o trabalho infantil. Eu achei isso de uma importância sem igual, porque é um tema que tem muitas confusões. Por exemplo, quando se fala sobre o trabalho infantil e jovem aprendiz, as pessoas não entendem o que é, as pessoas não reconhecem o que ainda tem muitos jovens trabalhando em um sistema análogo à escravidão. Então, continuamos necessitando discutir isso. Então, fico muito feliz de poder ter todas e todos vocês aqui para a gente conversar um pouco mais. Tá joia?